Boa tarde galera de Itapoca, nesse momento é o maior prazer Erbeni, esse cara Erbeni, esse cara hoje fez 3 gols Erbeni Foi o homem do jogo Erbeni, Adriano do céu O imperador, 3 gols, tirou a camisa e fez tudo Cuida o barrigo do luar, tamo junto e misturado É show papai, com esse grande treinador que não pede mais nenhuma partida Esse homem não pede mais nenhuma partida E amanhã ele tá de volta, a partir das 12h30 da tarde Ele aqui é o Albertão, é show papai, tamo junto e misturado É show papai, torcedor do Palmeiras e do Ceará É show papai, é aqui na toca da raposa, não tem pra ninguém Na toca da raposa, barrigo do luar oficial, é show papai, cuida galerinha É show papai, tamo junto e misturado, Adriano do céu, é sucesso É show papai, cuida galerinha, tamo junto e misturado E câmbinha galerinha,ум só que deixa Iskato, da lá? Com quebra a rosa? É chupa cuadra da raposa, é só papai, tá, é show papai